Bom, e aí galera, beleza? Hoje eu só vim aqui falar pra vocês uma experiência que eu tive com um sabonete Primeiramente eu sou consultor de equiti, então eu costumo usar os produtos que eu vendo Pra poder passar uma melhor impressão pros clientes Porque a minha intenção não é mentir, não é enganar pra vender É vender uma coisa realmente boa Então eu quero falar pra vocês o sabonete antibacteriano da linha Sense Da Jequiti Que é o único até hoje, olha que eu já passei por Dove, já passei por Protex Eu já passei por sabonetes até um pouco caros Pra tirar aquelas alergias, aquelas bolinhas que a gente tem na pele E não resolveram E eu gostei desse Sense da Jequiti antibacteriano Porque ele é um sabonete que contém aroma Que contém fragrância E pra quem não sabe, muita gente tem alergia a sabonetes devido a fragrância dele Devido ao cheiro que tem alergia Não alergia ao cheiro, né? A pele tem alergia àquele corante Que eles colocam no sabonete Ou a fragrância Então Eu usei esse da Jequiti E ele tem fragrância O que eu usei O outro eu não sei porque eu não abri A Jequiti lançou dois Esse que eu tomei banho é o Verbena Verbena Desculpa Ele é antibacteriano Que ele é diário, né? Ele é branco, né? Então creio que não tenha corantes E ele não me deu alergia E o melhor de tudo Ele deixa a pele com aquela sensação de limpeza Por muito mais tempo Sua pele, ela fica fresca Parece que Ele faz uma microesfoliação Embora ele não faça Ele não tenha Ingredientes de microesfoliação Ele deixa sua pele com aquela Sensação limpa Fresca Por mais tempo Que outros sabonetes Eu recomendo Ele está em promoção Ele está R$2,30 Se eu não me engano O Protex está R$3,00 R$3,00 e pouco Então o custo-benefício dele É muito bom Até o preço normal dele É R$3,90 Não está um sabonete caro Pela Eficácia Então é só isso Que eu queria falar para vocês Que eu recomendo Porque ele Não que vai ser impossível Porque eu não conheço a pele De cada um Que assiste meus vídeos Mas ele é um sabonete Para quem tem alergia Muito bom Recomendo E ele realmente Eu garanto Ele deixa a pele mais fresca Com sensação de limpa Por mais tempo Por mais tempo Que esses sabonetes comuns Que a gente compra aí Porque De que adianta a gente comprar um sabonete Pagar R$0,90 Que é o caso de muitos aí O sabonete Além de cheira Um cheiro ruim Porque essas essências Muito fortes Chegam a ser ruins Você sai na rua Todo mundo sabe Você acabou de tomar banho E aquela essência Ou aquela cor Aqueles rosas Choque Nossa Aquelas cores Aqui você apaga a luz Você enxerga o sabonete Não E isso vai te causar alergia E isso vai te causar alergia Esse da Jequitilha É comunzinho E tem realmente A eficácia que permite Ele limpa a pele E 99.999 Dos germes Né Das bactérias E É o que menos vai te dar alergia Pelo menos De todos os que eu usei Até hoje Olha que eu já passei por muitos É Ele é o que menos me deu E creio que também Vai ser uma solução Para quem está sofrendo Com alergia Beleza galera Era isso aí O vídeo de hoje Uma micro aula Para vocês Uma recomendação Na verdade E até o próximo